Olha só, a Polícia Federal suspendeu por tempo indeterminado a emissão de passaportes em todo o Brasil. Marcio Adalto está na sede da PF Arassatuba e ao vivo tem os detalhes pra gente. Adalto, bom dia pra você. Qual justificativa pra essa medida? Faltou dinheiro, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. A medida foi tomada na noite de ontem, justamente às vésperas das férias escolares, em que o pessoal costuma viajar bastante e também em um momento político tenso envolvendo o presidente Michel Temer e a instituição. Bom, a Polícia Federal disse que não há prazo para que a emissão do documento volte a acontecer e alegou também que faltam recursos, como eu já disse, faltou dinheiro pra instituição emitir aí o documento. Casa Grande. Qualquer novidade sobre isso a gente volta a falar aqui no nosso SBT Interior, que é absurdo, hein? Por falta de dinheiro, aí muitas pessoas que estavam planejando viagens acabam não conseguindo. Quem tá com o passaporte vencido também não consegue fazer a renovação.